O déficit habitacional supera 260 mil famílias em Santa Catarina. Se multiplicarmos por quatro, que é o padrão médio de famílias brasileiras, conforme o governo federal, chegamos a cerca de um milhão de catarinenses sem casa própria. Com renda familiar adequada para o mínimo de conforto em R$ 6 mil, segundo o Diese, a realidade é bem diferente. Os rendimentos não superam os R$ 1.350 mensais para o grupo familiar. O cenário força o poder público a agir e garantir o mínimo de dignidade e, por isso, propostas para dar pelo menos um teto a essas famílias sempre recebem apoio. Aqui no Parlamento catarinense, uma medida provisória foi transformada em lei que garante a construção de casas populares no Estado. E veja também, responsabilidade social, prazo para inscrições, encerra na próxima segunda-feira. TSE libera a plataforma de consulta de candidaturas oficializadas. Em Santa Catarina, a Justiça Eleitoral vai auditar urnas eletrônicas na Assembleia Legislativa. E ainda, Agosto Dourado fortalece a importância da amamentação. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde pra você. Falta menos de uma semana para encerrar o prazo de inscrições para o Certificado Troféu Responsabilidade Social. O próximo passo é a seleção. Já a premiação ocorre em sessão prevista para o fim do ano. O prazo final é 15 de agosto, próxima segunda-feira. Esta é a 12ª edição da Certificação de Responsabilidade Social de Santa Catarina e Troféu Responsabilidade Social Destaque SC. Podem participar empresas públicas e privadas, sociedades de economia mista e organizações sem fins lucrativos. O objetivo da premiação é reconhecer instituições e empresas que realizam atividades voltadas para melhorar a vida das pessoas. Para participar, os interessados precisam apresentar o balanço social e comprovar a publicidade que reforça as relações institucionais e o compra da responsabilidade social. Uma sessão solene marca a entrega da certificação. A cerimônia está programada para o dia 5 de dezembro. Em mais de 10 anos de premiação, o certificado já chegou a mais de mil pessoas e quase 80 troféus foram entregues. Simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. Esse é o slogan defendido pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em alusão ao Agosto Dourado. O mês é referência para a conscientização da amamentação. Deise é técnica em enfermagem e trabalha no HU, o Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Há pouco mais de um ano, entrou em trabalho de parto e a filha Alice nasceu um pouquinho antes do esperado. Ela nasceu prematura de 34 semanas. Nos primeiros dias ela precisou de suplementação. Então ela ficou no seio e mais suplemento. Então fizemos uma amamentação mista. Em seguida ela entrou em seio materno exclusivo até os 6 meses e mama até hoje. Eu sei bastante sobre a importância do aleitamento, sobre a importância do melhor alimento que tem para o bebê. E o próprio fato dela ser prematura eu sabia dessa importância, dela se desenvolver, dela crescer, como o leite materno era mais importante ainda para ela. O leite materno a gente percebe no dia a dia como as mães que conseguem amamentar as crianças se desenvolvem muito mais rápido e o vínculo entre mãe e bebê é muito nítido. Atualmente Alice já está com um ano e 15 dias de vida e Deise está grávida novamente, pronta para amamentar o novo bebê. Gratidão, porque a mulher sentir que pode além de gerar, amamentar uma criança e nutrir essa criança exclusivamente até os 6 meses, se torna até um tanto mágico, se tu for pensar. Tu consegue nutrir uma criança, fazer ela se desenvolver única e exclusivamente a partir do teu corpo. Para estimular o debate sobre a importância da amamentação para a saúde dos bebês e das mães, acontece neste mês em todo o país a campanha Agosto Dourado. Em Santa Catarina estão sendo realizadas várias ações reforçando os pontos positivos do aleitamento materno. Uma dessas iniciativas aconteceu no Hospital Universitário, onde foram realizadas palestras com o objetivo de fortalecer a amamentação através da educação e das redes de apoio. Hoje a gente não fala só da saúde do bebê, mas a saúde por toda a vida. Então, hoje em dia, a gente estuda cada vez mais os benefícios do aleitamento materno em relação à prevenção de doenças crônicas, ao desenvolvimento da inteligência. A gente sabe que os bebês que são amamentados, eles têm um QI mais elevado em relação à população que não foi amamentada. E também a gente vai falar dos benefícios para a mãe, prevenção de câncer de mama, de câncer de ovário. Então, os benefícios são para o bebê, para a mãe, para toda a família, inclusive no sentido financeiro. Essa criança vai ser menos doente, vai ser mais saudável e também de qualidade de vida por toda a sua vida. Isabel é enfermeira e coordena a Central de Incentivo ao Aleitamento Materno do HU. Ela reforçou que a maioria das pessoas já entende a importância da amamentação, mas algumas enfrentam dificuldades para conseguir amamentar. Muitas mulheres têm dificuldade mesmo e elas precisam de ajuda. O amamentar, ele precisa ser auxiliado, aprendido. Algumas mulheres conseguem amamentar seus bebês de maneira automática, podemos dizer assim, mas outras podem ter algumas dificuldades. E aí é onde o sistema de saúde e toda a rede de apoio vão fazer a diferença para que ela consiga superar essas dificuldades e poder seguir adiante no aleitamento materno, que é recomendado até os seis meses de forma exclusiva e até os dois anos ou mais de forma complementar. Há quase 13 anos, o Brasil fazia um levantamento geral da população, características e padrões econômicos. É o censo que foi realizado em 2010. E este ano, mais de 183 mil recenseadores vão visitar pelo menos 75 milhões de residências para atualizar os dados. Claro que eles estarão devidamente identificados para coletar informações das famílias brasileiras. Uma estrutura e logística similar a uma operação de guerra. Essa é a dimensão do censo 2022, iniciado pelos recenseadores do IBGE esta semana. A expectativa é visitar 75 milhões de residências em todo o Brasil e ouvir 215 milhões de pessoas. Em Santa Catarina, a coordenação do IBGE apela para que a população receba os profissionais em sua casa. É uma operação bastante complexa, mas o IBGE tem expertise para fazer isso e a gente não faz sozinho. A gente sempre faz com o apoio da comunidade. Então, desde já, eu já faço esse apelo para que receba o nosso recenseador, responda aos questionários para que a gente possa ter uma visão mais atualizada da população, das características da população, sobretudo depois de 12 anos sem fazer o censo. Serão aplicados dois tipos de questionário. O básico, com 26 quesitos, que levam cerca de 5 minutos para serem respondidos. Já o questionário ampliado possui 77 perguntas, respondidas por cerca de 11% dos domicílios e com duração de 16 minutos. Uma das novidades importantes é que o dispositivo móvel de coleta possui um chip conectado com a internet, o que permite a transferência dos dados coletados com mais rapidez. Além disso, há outra nova característica essencial, segundo o superintendente. É que a gente vai captar todas as coordenadas geográficas. Então, cada um desses 2 milhões e 400 domicílios aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil mais de 70 milhões de domicílios, cada vez que a gente chegar na frente do domicílio, a gente vai captar a coordenada geográfica com esse aparelho, que é o dispositivo móvel de coleta, que é o mesmo aparelho utilizado para fazer os questionários. Isso é de suma importância para aquelas ocasiões de desastres naturais, como a gente teve no Rio de Janeiro, em Petrópolis e até mesmo com a mineradora lá em Minas Gerais. Quando você tem uma situação dessas, em que há um soterramento, a gente precisa saber exatamente a coordenada geográfica de uma eventual moradia que existia naquele ponto e quantas pessoas moravam ali. Isso facilita o trabalho da defesa civil, por exemplo. O censo tem duração de 92 dias. Em Santa Catarina, serão visitados 2 milhões e 400 mil domicílios para contar uma população estimada de 7 milhões e 300 mil habitantes. Informações como a renda familiar, identificação racial e escolaridade, entre outros, também serão levantadas. Será a primeira vez em 150 anos em realização do censo no país que serão identificados ainda o número de pessoas com espectro do autismo. Eleições 2022. A seguir, TRE esclarece dúvidas sobre o processo eleitoral e libera a plataforma de consulta para candidaturas. E já estamos de volta. Olha só, mais de 200 mil famílias catarinenses não têm casa própria. Estamos falando de cerca de um milhão de catarinenses sem moradia e com renda média que não chega a 1.500 reais mensais. E sentem na pele o drama de se ajustar mês a mês, principalmente para pagar aluguel. Por isso, os deputados estaduais acataram a medida provisória que permite o governo do Estado construir casas populares em Santa Catarina. Mais de 40 unidades já foram garantidas na primeira etapa. Com a sanção da lei que implementa o SC Mais Moradia, o Estado está autorizado a realizar o programa de construção de casas populares a famílias que vivem em situação de pobreza ou pobreza extrema. A regra permite a transferência de recursos públicos do Estado para municípios. O valor de cada imóvel é de 70 mil reais. As casas terão 45 metros quadrados e deverão ser divididas em dois quartos, sala, cozinha e banheiro. As unidades habitacionais serão destinadas a grupos familiares que tiveram os imóveis desocupados por interdições ou que viviam em áreas de risco, confirmadas pela Defesa Civil. O imóvel será doado e ficará no nome da matriarca da família beneficiada. O prazo para a entrega das chaves é de seis meses e a responsabilidade pela execução da obra, fiscalização e manutenção da casa é por parte da Prefeitura. O Tribunal Superior Eleitoral liberou consulta de candidaturas já oficializadas. A plataforma do TSE também permite a consulta de prestação de contas dos candidatos que vão concorrer nas eleições deste ano. A ideia é aproximar o cidadão da justiça eleitoral e propor ao brasileiro o poder de fiscal nesse período. Já está disponível no portal do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o sistema de divulgação de candidaturas, chamado de Divulga Can Contas. Este sistema disponibiliza as principais informações de todos os candidatos que vão disputar as eleições deste ano. Com o fim das convenções partidárias, em 5 de agosto, passa a contar o prazo para que os partidos, federações e coligações possam pedir o registro das candidaturas à justiça eleitoral, que se encerra no dia 15 deste mês. Na ferramenta, é possível consultar as candidaturas por município e por cargo, encontrar detalhes da situação de deferimento ou não dos candidatos que pediram registro, além dos bens declarados à justiça eleitoral. As informações das prestações de contas dos candidatos são disponibilizadas online, à medida que os dados chegam à justiça eleitoral. Assim, o cidadão pode acompanhar como seu candidato ou candidata gasta os recursos dos fundos eleitoral e partidário, que serão mantidos pelos impostos pagos pela população. Nestas eleições, os catarinenses vão votar para eleger um presidente da República, um governador, um senador, além de 16 deputados federais. Com a ferramenta disponibilizada pelo TSE, também vão poder acompanhar como os 40 deputados estaduais que estarão nessas cadeiras a partir de 2023, gastaram os recursos públicos durante a campanha eleitoral. E ainda falando em eleições, a campanha eleitoral só pode ser realizada a partir de 16 de agosto. Até lá, a prática de pedido de votos pode ser considerada crime eleitoral. Hoje pela manhã, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina promoveu uma entrevista coletiva. E, na ocasião, o diretor-geral da Corte, Gonçalo Ribeiro, esclareceu dúvidas sobre a auditoria que será feita nas urnas neste pleito. A auditoria, essa auditoria de funcionamento da urna, é um procedimento que já existe desde 2002. Ele sempre ocorreu nas eleições que nós fazemos com urna eletrônica, mas agora nós, em Santa Catarina, tiramos ele de dentro das instalações da justiça eleitoral. Já fizemos no Colégio Catarinense, no Tribunal de Contas da União, na OAB em 2020 e agora estamos indo em 2022 para as dependências do rol da Assembleia Legislativa. Depois do intervalo, mais de 20 doenças podem ser evitadas com vacinação. Saiba a importância de vacinar crianças e adolescentes. Trouxemos ontem, aqui no Jornal do Parlamento, o início da campanha nacional de vacinação de crianças de 0 a 5 anos contra a poliomielite. A ação pretende atualizar a vacinação de crianças e adolescentes também, até 15 anos, contra a febre amarela, hepatite e pneumonia. Mas o rol de doenças a receber imunização chega a 20. O dia D de vacinação será no dia 20 de agosto, mas a pergunta é, você sabe a importância de levar seu filho para vacinar? Os pais e responsáveis devem estar levando com a caderneta em mãos essas crianças e adolescentes e caso tenha alguma vacina atrasada, a equipe estará aplicando no momento da visita. Para a campanha de multis serão ofertadas todas as vacinas do calendário básico, ou seja, a BCG, a poliomielite, a pentavalente, a hepatite B, a rotavírus, a tetraviral, a tríplice viral, a febre amarela, entre outras, além das que também tem na rotina do adolescente, a meningo ACWY, o HPV. Então a gente tem aí no mínimo 15 vacinas na rotina que vão estar protegendo para pelo menos 20 tipos de doenças. Então a gente vem aí ao longo dos anos com uma queda nas coberturas vacinais e isso é muito preocupante porque com coberturas abaixo do adequado a gente tem pessoas, crianças e adolescentes desprotegidos e com isso eles podem estar adoecendo e a gente tem a ter aí a circulação ou surtos de doenças que a gente não tem visto mais. Agora vamos falar do 4º Simpósio Nacional de Educação, SINED, e o 3º Encontro Nacional de Promotores e Promotoras de Justiça da Educação. A ideia é traçar metas e avaliar as ações da gestão pública na área educacional. O evento será sediado pela Assembleia Legislativa e deve reunir profissionais que atuam diretamente com a sociedade. Rubens Cardiga já está ao vivo conosco aqui. Rubens, como é que está a programação aí? Boa tarde, PC. A programação do evento começa agora às 2 horas da tarde. A abertura oficial acontece às 6h30 da noite, com uma palestra sobre a qualidade da educação. Dia 10, quarta-feira, a programação inicia às 9h da manhã e vai até às 6h da noite com uma discussão sobre a qualidade do ensino público aqui em Santa Catarina. É contigo aí no estúdio, PC. Obrigado, Rubens. Você sabia que o Brasil ocupa a sétima colocação no mundo em volume de mulheres empreendedoras? Pois é. Das quase 60 milhões de empresas, 30 milhões são lideradas por elas. Em 2020, as mulheres que decidiram abrir o próprio negócio superaram os 8,6 milhões. E mesmo elas se destacando na área da moda, beleza, alimentação, é na tecnologia que tem encontrado a oportunidade de aumentar a renda. Esse é o tema destaque do programa Santa Inovação, que vai ao ar às 9h da noite de hoje. Mulheres empreendedoras, qual o caminho? O programa Santa Inovação conversou com duas especialistas sobre a liderança de negócios pelo público feminino. De acordo com o SEBRAE, do total de empreendimentos instalados em Santa Catarina, 34% são comandados por mulheres. O Estado representa 245 mil negócios com uma mulher na liderança. Os números correspondem a menos da metade dos empreendimentos, o que demonstra que para elas o empreendedorismo ainda é desafiador. Nós fizemos uma pesquisa aqui pelo SEBRAE Santa Catarina em 2021 e nós entrevistamos 520 mulheres aqui em Santa Catarina. E as principais dificuldades que elas relataram para nós foi baixa experiência em gestão de negócios. Então, muitas acreditam que não têm experiência em gerir um próprio negócio. O baixo acesso a recursos financeiros, seja capital próprio, seja capital de terceiros, de bancos. E aí um que nos impressiona bastante e que vem justamente ao encontro que a Georgia falou é justamente conciliar as diversas atividades que as mulheres têm hoje. Para auxiliar as mulheres a conquistarem posição de liderança nos negócios, algumas instituições desenvolvem programas para inspirar, conectar e ensinar novas habilidades. Algumas dessas iniciativas são apresentadas no programa Santa Inovação, que vai ao ar nesta terça-feira, às 9 da noite, aqui na programação da TVA. E falando em programação, daqui a pouco, 15 para as 2 da tarde, tem o programa Conecta Ao Vivo, que traz as informações do Parlamento Catarinense. E não esquecendo também que toda a programação está disponível no YouTube para você acompanhar. E às 2 horas da tarde, tem sessão ordinária. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere no site, nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente, tem muito mais na nossa programação. Uma ótima tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri